E aí Meu Deus do céu Mano eu tenho 8 Meu Deus Caralho ele fica nervoso meu Não mata com tanto tiro eu mato porra Nossa 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 Tá bom Nossa Nossa A A ó que acal estranho Sim, eu não tenho mais de casa, caralho! Caralho! Mal! Burro pra caralho! É, não, você vê! Ah, morreu! Ah, meu Deus! Não acredito! É só, é só com eles! Dessa 12 aqui, dessa 12 aqui! Sobe lá e a gente espera essa porra! Alguém quer help? Alguém quer help? Não, acredite que é a 12, vai lá junto, busca a 12! Peguei! Caralho! É seu, é seu, é seu! Não! 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 Não!